Boa tarde galera, vamos fazer um videozinho puto da vida hein Olha lá a respeito dessa merda, dessa copé, dessa sanepar velho Esse governo nosso ai, estão de brincadeira Além de subir os preços lá nas alturas, que a gente nunca consegue pagar as contas em dia Os filhos de uma égua, não cria nem opções pra você pagar a conta velho Eu fico louco com essas coisas, acho cúmulo o governo pegar e o governo, sei É o governo sim velho, porque eles que são responsáveis pela porra da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil Você não pode pagar conta em lotérica velho, dá uma merda mesmo Aí tem que vir nos correios, que correio tem a ver com conta mano? Que correio tem a ver com conta? Correio pelo que eu saiba é carta velho, é entrega de carta, de correspondência Sedex, essas procarias, não conta velho Aí eu conversando ali com a Caixa do banco ali do Correio Roja, tô até chamando de banco A mulher falando, porra 90% do que vem pra nós aqui é conta pra pagar 90% velho, imagina O que que isso tem a ver com correio mano? Fico louco com essas coisas Fico completamente louco mesmo Aí o sistema dos caras não aguenta velho Aí fica lento, aí cai, aí isso, aí aquilo É foda mano Ei rocão Cheio de rocão no bagulho Agora me explica, por que que o trânsito tá assim? Vai me dizer que é blitz Ha! Ha! E não é que é velho Ha! Ha! Eu mereço um negócio desse É blitz mano É blitz É blitz É blitz E por que mais não seria né? Ha! Já não chega um monte de coisa pra gente tá fudido Ainda vem uma blitz ainda pra incomodar a gente Ha! Mas eu fico louco com essas coisas Mais um jeito de arrancar dinheiro do povo mano Mais um jeito de arrancar dinheiro do povo Mais um jeito de arrancar dinheiro do povo Fico louco com isso aí Mais um jeito, olha aí ó Mais um jeito de arrancar dinheiro do povo, mano Você acha que é o quê? Governo nojento Tem um nojo desse governo que a gente tá Precisava dar uma guerra mesmo, mano Acabar com tudo Pra esse povo criar vergonha na cara Esses bandos de ladrão Fica aí, ó, fazendo blitzinha Pra que fazer essas merda aí? A habilitação pra você tirar tá um inferno de cara As contas cada dia mais altas Imagina, mano Nossa conta de luzinha é 30 reais, velho Tá vindo cento e pouco Vim me dizer que bandeira vermelha Bandeira vermelha é o caralho Porque não enfia a bandeira no cu Arrombados Tem um nojo desse governo, essa Dilma, filha da puta E não é culpa só dessa cadela aí, não, velho É culpa desse povo idiota que vota nessa desgraçada Eu não votei nessa imbecil aí Se bem que o outro lá não ia fazer muita diferença Mas era um... Um... Era um... Um governo em uma mão diferente Ficam aí nessa patifaria do caralho aí Aumenta o imposto de tudo É sempre essa merda aí, ó E a gente se fodendo Governo, ó Aí fica aí, ó Blitz Você acha certo uma Blitz No meio de uma BR Essas horas da tarde Pra segurar o trânsito Pra ganhar dinheiro dos caras Se você, ó, que nem eu Eu tô tudo certo, mano A única coisa irregular que eu tenho aqui na moto É os espelhos Que não são original O resto é tudo original, mano Aí vem esses filhos da puta aí, ó Ficam fazendo Blitz Você acha que eles iam fazer Blitz pra quê? Pra ajudar? Pra procurar ladrão? Ah, eu duvido Duvido Roubam tanto da gente É tanto imposto É tanta merda E olha os buracos Olha aqui, ó Quanto buraco nessa merda dessa rua Governo, filho de uma puta Só que a gente paga de imposto Pra essa merda aí, ó E não tá bom Olha aqui, ó Agora vamos dar um outro exemplo, ó Aqui Ó Começou a autopista Começou a autopista Você vai ver a diferença Empresas privadas Ela cobra o teu IPVA O teu É... Eles cobram a taxa lá Pra você andar aqui na rua A pista já muda Sinalização Iluminação E quanto que eles cobram de pedágio? É pedágio o nome Dez Reais É caro, véi Se você achar Agora o governo vem Arranca aí lá, ó Que nem uma CB300 Que nem essa aí, ó O cara paga ali uns 600 reais por ano Pra ter essa aposta aí Só pro governo Aí o governo não faz merda nenhuma É trânsito ruim Ó, eu Mês passado mesmo Eu tô com as minhas contas todas atrasadas Por causa de bosta de governo também, ó Prefeitura de Curitiba Bati a moto num buraco Quebrou a roda Tive que morrer com uma roda É um pneu novo, mano E aí, tio Você vai ou não vai? Se vai, vai, tio Se não vai, deixa que eu passo Então, cara Eu tô decepcionado Com esse nosso país, mano Cada vez mais triste mesmo É um grande país, é Mas coitado, mano Coitado O cara aqui tem que ser forte, tio Porque não tá fácil Pra você andar no certo Tá difícil O empresário aí Ó, coitado empresário Paga quantos impostos? Funcionário Imposto disso Imposto daquilo Várias outras cargas tributárias E o caralho Pra poder manter a empresinha dele aberta Resumindo No final do mês Ele às vezes ganha menos Que o próprio funcionário dele, mano E esse governo tá aí, ó Fico louco Louco com isso Ó, CB300 Deixa eu passar, tio Esse carro é monso Conhando Eu tenho que trabalhar ainda Vai, tiozão Não quero te acelerar, tio Mas ou vai ou racha Não fica se embromando aí, não Obrigado Fico louco, rapaziada Louco, louco mesmo Não tá fácil viver no Brasil, mano Pra quem vive de bolsa isso Bolsa aquilo Tá fácil, mano Auxílio isso Auxílio aquilo Pode ter certeza Porque Pra nós não tá fácil Ou vai ou racha, tiozão Cai no meio da pista Caralho Mete a mãozinha pra fora, tio Depois reclama dos motoboys Nossa vida Galera, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Se você gostou Concorda com algo que eu disse Deixe seu like Seu favorito Se você discorda Não vai dando negativo, não Vai lá e comenta Lá nos comentários Pra gente discutir Certo? Então é isso aí Muito obrigado por assistir E até mais